A testa de atuação de sangue, ela sempre foi um ponto fundamental na vida de qualquer profissional de saúde, qualquer que seja da categoria. Nós como profissionais de enfermagem, a gente acha fundamental esse trabalho de emoção, visto que são essas ações que culminam em uma melhor assistência, em uma resolução de problemas na questão da saúde, no nosso contexto social, e sempre a faculdade tem uma parceria muito forte com a emoção. Não é de hoje que a gente tem essa parceria, onde já se realizou algumas vezes a coleta de sangue aqui na nossa instituição. E como pessoa, eu sou doador de sangue e acho fundamental essa campanha, visto que dá um subsídio maior para os emocentros, como é que funciona a nossa regional. Em relação à participação da comunidade, eu acho isso de extrema importância e mostra para a gente o quanto a população é sensível para esse tipo de ação.